Nem sangue nem areia, alegria é coisa séria, salve Alderbitegur! Abram alas, vamos sambar, exaltar quem vê quem foi, da avenida é só alegria. Qual que é seu nome? Nome artístico, nome artístico sou o Xanão. Me fala uma coisa, você é morador? Morador aqui. Moro aqui pertinho? 30 anos, mais de 30 anos, 23 anos. Para nós é uma alegria, sabe, uma satisfação, porque todo mundo reconhece, todo mundo está contagiando, todo mundo, sabe, é muito gostoso, todo mundo fica esperando esse dia. Não sangue nem areia, é o orgulho da Vila Industrial. Quer a comunidade, quer o pessoal da Vila Industrial, essa rua é bucólica, Francisco Teodoro, onde a gente faz a concentração, onde a gente inicia o desfile, e você vai ver ao final do desfile, o pessoal idoso, na janelinha, dando a cenando para o bloco, a gente quer resgatar a relação do carnaval antigo entre o Samirredo do bloco, as ações do bloco, com a comunidade. Nossa, uma maravilha. Desde quando começou aqui, a gente participa também. É o bloco dos dois. Tomara que a gente consiga emanar para muitas e muitas pessoas, entendeu? Para que o dia Chico consigamos conquistar isso, a paz. Estamos fazendo o sétimo desfile consecutivo desde a volta do Nem Sangue Nem Areia. Então, com esse trabalho contínuo, eu acho que é até natural que a população, que as pessoas, inclusive pessoas que não moram na Vila Industrial, de outras regiões da cidade, até de cidades da região, acabem se envolvendo com a proposta do bloco, que é resgatar esse carnaval da Vila Industrial, que começou nos anos 40 com o Nem Sangue Nem Areia Original e que hoje nós tentamos, de alguma forma, resgatar. Você é neto de um dos fundadores. Conta um pouquinho, quem foi o seu avô? Você está com a sua mãe e a família? Meu avô, o nome dele era Hermelindo Argenton. O apelido era Meme, então ele era conhecido como Meme Argenton. Ele era muito conhecido, muito querido, e eles fundaram com os amigos, o Manuel Ruas, meu pai, a turma toda ali do bairro, eles fundaram esse bloco. Como que é para vocês hoje trazerem bisnetos dele? Ah, é uma alegria para nós, porque a gente sempre teve muito orgulho do bloco, Nem Sangue Nem Areia, porque nós crescemos no bloco. Então a gente já quis fazer um juntado de tudo isso daí e colocar nesse samba para poder falar o máximo possível do boi. Ele é um bloco que foi fundado na década de 40, ele sai até hoje, né? Então ele sobreviveu esse tempo todo, todas as transformações que essa cidade teve, e ele está aí firme e forte. O que é o carnaval do Nem Sangue Nem Areia? Amor. Quando você tem amor, você tem alegria, você tem paz, você tem felicidade. Você vai em frente. Fala uma coisa, qual que é a sua fantasia? Se você acertar, eu te dou 5 bi. Meu Deus, tem coisa que remete à Jamaica, ao Cadomblé, à Bahia, não sei. Se você acertar, eu ia ficar com o tempo, porque nem eu sei. É verdade. No labirinto da mitologia, o minotauro vem a ver... Retome, assim, esse espaço de alegria, como você mesmo falou, esse espaço democrático, e um pouco, trago um certo saudosismo do carnaval aqui da cidade de Campinas. O que é o nome do bloco de vocês? O nome é cantareira Volume Vivo. O assunto é sério, mas a gente está se divertindo um pouquinho, para tentar conscientizar e levar nesse ambiente que tem todo mundo prestando atenção, tentando também usar um espaço que é de diversão, mas que pode ser de parar para pensar e refletir um pouquinho sobre qual é esse momento que a gente está vivendo. Que é volume vivo, não é volume morto. O que você está fantasiado? Eu estou fantasiado... Qual é mesmo? Imperador. Imperador. Você é o imperador do Nem Sangue, Nem Areia? É. Pula, 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 vamos pular, pula no camote do boi, bum. São atividades assim que a gente resgata a Campinas do Convívio, a Campinas do Viver, a Campinas da Comunidade. Pula, 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 vamos pular, vamos pular. Chega, ajuda, pula, pula. Qual é a alegria? Mesmo que você tenha problema, é o tipo de combustível que você resolveu os problemas. E viva nem sangue nem areia. Paz e amor, paz e amor. Paz e amor, pula, pula, pula. Olha o bloco do bó, pula, 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 pula. Vamos pular, tem bói na linha, querendo passar. Abram alas, vamos sambar, exaltar quem vem, quem foi. A menina é só alegria